O que? Quem é esse cara? Ai ai O escritor dos diários Meu Que piada grega Que piada grega Que piada grega Tá caindo Carinha é sua E que já age? Assim Agora vai I believe i can fly Pichilão Fife, feife, feife, feife Você sim, porra não! Sou pelo de uma funda Novo